A Ikora me disse que o comandante fulano não me importa. Tem um plano para atacar o tal de Todo-Poderoso. Um plano sem base em dados. Porém, há resquícios de uma antiga rede de defesa interplanetária aqui. Usaremos ela para avaliar as capacidades do Todo-Poderoso. Então, mostraremos ao Zavala porque o plano dele está errado. Ah, vou adorar tanto isso. Enquanto isso, eu me recuso a desperdiçar oportunidades valiosas de pesquisa. Portanto, você será meu assistente. Vá, já perdi tempo demais conversando. Não morra! A órbita morta tinha razão. Este sistema está condenado. Eu entendo, Araku. Estou disposto a repassar meus dados se você acha que isso irá nos livrar do cemitério que é este sistema. Estou disposto a repassar meus dados. Estou disposto a repassar meus dados. Estou disposto a repassar meu chances. onesi já vivem. Exº. Vamos lá. 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 A gente ligou a inédita, mas a perfuradriz ainda está no caminho. Ah, que compromisso gloriosamente irritante aos padrões de segurança. Deve haver um controle manual em algum lugar na base. Estou detectando um pico de energia paracausal. Partículas de Neutrino estéreo quintuplicaram. Ele quer dizer cuidado com os possuídos. Você devia contratar um tradutor, Asher. Ah, ah, ah. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos achar? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?